Oi pessoal, faz tempo que eu não programo nada, então eu decidi fazer um exercício aqui do Exorcism, talvez seja útil para quem está começando a aprender a lixir. Então em primeiro lugar, o importante é falar sobre esse site, eu já estou aqui logado, é exorcism.org, que é um site que permite que você pratique o seu aprendizado resolvendo exercícios que eles já deixam aqui, ah, isso aqui é a minha jornada, mas eu vou aqui, oh, em Learn, Language Tasks, Elixir. Então ele está dizendo aqui, ah, é legal do Elixir, nem todas as linguagens tem isso, essa árvore aqui de aprendizado. Então deixa eu ver aqui um lugar mais, mais baixo que eu ainda não fui e que eu posso ir, ah, pronto, vou ir aqui em Dates and Time e o exercício se chama Library Fees. Então eu não vou fazê-lo localmente, vou fazer aqui no browser mesmo, quer dizer, eu vou tentar fazer, e aqui é Start in Editor. Ok, então aqui estão as instruções. Então ele fala que a biblioteca padrão de Elixir oferece quatro módulos diferentes para trabalhar com datas e tempo, cada um com seu próprio struct, né? Struct é a estrutura de Elixir. O módulo date, então um struct date pode ser criada com o sigil tilde, o sigil tilde, então o sigil em Elixir, para quem não lembra, é um atalho, é uma forma de você definir uma estrutura, pode ser um string, pode ser um struct, aí eu estou falando estrutura de uma forma geral, que você coloca um separador, você coloca um till, uma letra, separadores, nesse caso aqui eu abro e fecho a colchete, e aqui uma representação de data. E o sigil t, me permite usar o módulo time, criar um struct do módulo time, sigil n, naive date time, são para datas e horas sem zona, como é que a gente chama? Usarário, né? Time zone. E por último, date time, que é o módulo para date times com fuso horário. Usando esse módulo para fuso horários outros do que o universal time, não lembra, é aquele fuso horário assim, a partir do qual se calcula os demais, né? O Brasil é o UTC menos 3, exige uma dependência externa, um banco de dados. Difusos horários. Comparações. Para comparar datas ou horas, umas com as outras, procure por uma função compare, compare ou dif no módulo correspondente. Operadores de comparação, como igual, igual, maior e menor, parecem funcionar, mas eles não fazem uma comparação semântica correta para essas structs. Instruções. Então, agora sim ele começa a falar sobre o problema que a gente tem que resolver, que a gente já vê aqui, que a gente já tem uma solução, um esqueleto de solução que a gente tem que implementar. Então, a estrutura do Exercism é assim, né? Ele dá uma tarefa e, vou debugar aqui, não sei se precisa nesse caso aqui, dá uma tarefa e aí você vai lá e implementa a função. Então, implemente a função libraryFees, né? LibraryFees é o nome do nosso módulo. Então, dateTimeFromString, então já é a primeira função, ele deve receber uma ISO 8601DateTimeString como argumento e retornar um naiveDateTimeStruct. Então, olha, o que eu acho que tem que ser... eu vou pegar a String e eu vou fazer um String.Split. Split em quê? Em T e em Z. Será que vai dar certo? Opa, o problema de fazer direto no site é justamente que eu perco a oportunidade de trabalhar com o terminal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar aqui a tela e eu vou compartilhar agora a minha tela inteira, porque eu vou precisar trabalhar com o terminal aqui. Não sei se eu preciso, mas eu vou querer trabalhar com o terminal. Pronto. Agora eu chamo o YX. Então, veja, se eu tenho essa String aqui e eu faço um String.Split de uma lista contendo T e Z, será que dá certo? Veja, o primeiro é exatamente isso aqui. O segundo é este aqui. Agora, o meu problema é o seguinte. Como é que funciona mesmo esse N? O que ele está me dizendo que eu vou pegar o primeiro elemento dessa lista aqui. E um espaço, o segundo elemento dessa lista aqui. Opa, não. Ah, mas olha, ele até veio aqui. O segundo elemento dessa lista aqui. T e o N maiúsculo, abre o pochete. Agora, se eu colocasse isto aqui entre aspas, daria erro. E se eu colocasse assim, daria certo. Porque o legal do sítio é que ele permite qualquer separador. Então, aqui eu coloquei aspas, mas poderia ser, sei lá, asterisco e asterisco. Ah, não. Asterisco e asterisco eu acho que não pode, mas sei lá, vamos pegar igual. Igual dá certo? Ah, não. Aí ele fala ali quais são os delimitadores permitidos. Não lembrava disso. Pronto. Aprendi alguma coisa aqui. Eu achava que podia ser qualquer coisa, mas pode ser, por exemplo, barra e barra. Perfeito. Então, a minha dúvida agora é como é que eu pego um string. Vamos tentar usar o chat GPT. Será que ele é bom para isso? In elixir, how do I use a string in a sítio? Nem coloquei a interrogação, mas vamos ver se ele sabe. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Então, eu simplesmente eu tenho, olha, eu vou pegar o first e o second dessa lista e ignorar o resto. Eu vou usar os colchetes que ele está usando, vou usar isso aqui, vou colocar aqui o first e o second. E aí eu vou usar o first e o second. E aí eu vou usar o third e o second. Vamos ver se ele está usando o second. E aí eu fiquei em dúvida agora. xsString. Beleza. É, não funciona. É, mas o que que ele recebe? Qual o tipo que ele recebe? Vamos pegar aqui, help sítio n. Vamos pegar aqui um xsString. Vamos pegar aqui um xsString. Vamos pegar aqui um xsString. É, não sei. Vamos fazer isso com sítio n. Ah, ele coloca um percento antes. Não sabia disso, então vamos testar para ver se funciona. Percento chave. Não funcionou. N, barra, percento, chave, cerquinha. Abriu, fechou, fechou. Continua não dando certo. Melhor eu buscar na Elixir School. O objetivo é usar o sítio ou não? É, não sei. Nenhum dos exemplos tem esse tipo de coisa. Hum, será que tem que usar desse jeito? Vamos tentar aqui. Não é isso que eu quero. Seria se colocar. Não. Então, também não. É, não sei. Não vou... Ah, eu posso... Será que o chat GPT funciona bem assim? O que é que eu vou dizer? Por que eu vou dizer? Por que eu vou dizer? Por que eu vou dizer? Eu tenho que usar essa função aqui. Deixa eu ver aqui. NaiveDate... O primeiro eu quero um datetime, né? Não um naivetatetime. Isso. Datetime. Para um ISO. Aí... Vai ser assim. Um string contendo first, espaço, second, fecha. Então, essa possivelmente é uma solução para a primeira tarefa. Como é que eu vou saber? Vou clicar em run tests e ver se passou pelo menos na primeira tarefa. Não. Não. Não passou. Ahn... Não. Então, tem que ser realmente naiveDateTime. Cadê a instrução? Ah, não. É. Eu que... Comi bola ali. Vamos lá agora. Ahn... 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 Oh. Será que... Functions... Uh... Ah, olha, ele retorna 2, eu posso retornar direto, certo, então se eu quero retornar direto, é com exclamação, é, passou, então recapitulando, eu peguei a string original, eu usei o string split para pegar essa primeira parte, que é ano, mês, dia, a segunda parte, eu vou fazer hora, minuto, segundo, então eu peguei o primeiro e segundo elemento da lista e aí eu gerei uma nova string e passei para a função naiveDateTimeFromISO8601. Ah, ele disse aqui, ele deu a dica qual era a função que eu deveria ter usado, não lembrava dessas, dessas dicas aqui, hints, segundo, determine se um livro foi devolvido antes do meio-dia, se um livro foi devolvido antes do meio-dia, o leitor tem 28 dias para, ah não, devolvido não, foi retirado antes do meio-dia, se um livro foi retirado antes do meio-dia, o leitor tem 28 dias para devolvê-lo, se foi retirado ao meio-dia, ou depois, são 29 dias. A função é beforeNu e deve ter um naiveDateTime e retornar um boolean. Então, aí eu preciso ver naiveDateTime, eu já estou aqui naiveDateTime, como é que eu pego a hora? naiveDateTime, eu posso usar isso aqui, naiveDateTime, quase sempre tem, né? Time e eu coloco DateTime. Com isso aqui eu tenho a hora. E aí, ele tem um módulo de Time? Tem. Então, vamos lá colocar TimeHacks. TimeHacksElixir. Beleza. E aí, eu tenho que procurar uma função de comparação, compare. Então, eu coloco o seguinte. If TimeCompare... Eu posso colocar aqui direto o time. Time... Ele quer antes de meio... Se for... maior... É que tem que se for maior... Ele quer maior ou igual. Então, se for igual a less than... Ele vai retornar... Cadê as instruções novamente? 28, else... 29, int. Ou antes do meio-dia? 28 dias, senão 29. É isso? Ah, não. BeforeNun... Ele vai retornar só true ou false. Então, basta retornar se for igual. Vamos ver se passa no teste. Passou. Agora eu posso deixar mais... Um pouco mais bonito. Será que fica bonito? Eu acho que não. Acho que assim tá bom. Eu ia colocar um... Como é que fala? Um pipe. Mas eu acho que não. Pronto. Pronto. Esse é o segundo. Terceiro. Volto nas instruções. Ah, qual era a dica aqui? Você pode definir um time. Ok. Exatamente. Exatamente o que eu descobri. Era a dica dele. Opa. Toda hora ele fica pedindo para eu... Eu quero salvar porque eu quero salvar aqui. Mas não precisa, né? EterneDate. Baseado no datetime, calcule a data de retorno. Então, ele recebe um naiveDateTime e retorna, devolve um date. Mais somado 28 ou 29. Certo? Então... Date vai ser igual... Aí eu pego o naiveDateTime... To date. NaiveDateTime... To date... De... Opa. Ah, não. Tá certo. Aqui ele... Ele me dá o... CheckoutDateTime. Então, aqui eu vou ter o CheckoutDate. Baseado nisso, eu vejo aqui. Se... Se foi antes do meio-dia... O que é que ele vai retornar? Ele vai retornar... Aí eu vou precisar do DateElixirHacks... Deve ter alguma função para adicionar. Isso. Então, eu vou colocar Date.Add com o... CheckoutDate mais 28. Se não... Então, eu acho que é isso. Se... Ele pega a data em que o livro foi retirado. Aqui pega só a data. Se essa... Se a hora em que foi retirado foi antes do meio-dia... Retorna a data que foi retirada mais 28. Se não, retorna a data que foi retirada mais 29. Vamos ver se passa... Nos testes da tarefa 3. Se não passar, é porque eu não entendi alguma coisa. Passou... E aqui ele dá... Não tem instruções ou tinha... Ah não, tem aqui... Ué... Eu fiz diferente. Aqui ele queria usar o Add... Ah não. O AddToday... Não, não. Tá certo. Não sei porque que ele falou que um dia tem 24 vezes 60 vezes 60. Não entendi qual era a utilidade. Pronto. Já estamos na quarta tarefa. Mais da metade já foi. Agora, determine... Quão tarde... A devolução do livro foi. A biblioteca tem uma taxa única para devoluções atrasadas. Para ser capaz de calcular a taxa, precisamos saber... Quantos dias, depois da data de retorno, o livro foi realmente devolvido? Implemente... A função LibraryFees, DaysLate, barra 2. Ele deve receber uma estrutura Date, que é a data de retorno planejada. E uma estrutura NaiveDateTimeStruct, que foi realmente quando foi devolvido. Se a data que realmente foi devolvido é... Antes ou no mesmo dia que a devolução planejada, a função retorna zero. O segundo argumento é NaiveDateTime. E a gente viu que existe o ToDate. E... É o... Então, aqui eu tenho o ReturnDate. É o dia em que foi devolvido. E aí, eu volto lá no Date para usar o Compare. O que é o ideal? Quer dizer, quando é que retorna zero? Se o Date.Compare.DeternDate for... Menor ou igual? Não. Ah, não. É que aqui ele só tem... Less than or equal. O que é que eu posso usar o in? O in é isso aqui. 3 in... 3,4. Tem isso em Elixir? Tem. Se for menor ou igual ou igual... Não. Menor ou igual... Se... Retorna zero. Se não for... Retorna o quê? Date.Diff. Aí, nesse caso, como é maior... O ReturnDate vai ser... Olha aqui. Vai ser positivo. 3... Exato. Então... Vai ser aqui. ReturnDate. A data em que ele devolveu. Vírgula. PlannedReturnDate. Vai retornar positivo porque eu estou colocando primeiro a data em que ele devolveu. Que foi depois da data planejada. Vamos clicar aqui. Ver se funciona. Se passa nos testes. Ahm... Não tem como formatar, né? Mas o que é que ele está dizendo aqui? Na linha... 40. Oh! Que doa aqui. Ent. Vamos ver se passa no teste 4. Passou no teste 4. Lá nas instruções eu posso ver se eu realmente usei... Aqui ele está dizendo que eu deveria usar o ToDate e o Diff. Então, tá certo. Determine se um livro foi devolvido numa segunda-feira. Então... Será que tem alguma coisa em date? Day of week. Sim. 1 é segunda-feira. Então ele vai retornar true se for uma segunda-feira. Então eu pego o que? DateTime. Aí eu converto para NaiveDateTime. Ué, não precisa de tanta coisa assim. ToDate. Eu pego NaiveDateTime e converto para Date. E isso eu mando para... DateTime. Qual era o nome mesmo? Day of week. Day of week. Dia da semana. E aí, para saber se é segunda-feira eu só pergunto. Isso aqui é igual a 1? Será que eu simplifiquei demais? Será que vai passar no teste 5? Não passou. Então eu simplifiquei demais. Talvez eu fui rápido demais. Ah, ele está dizendo que... É, eu não estou usando aqui na DateTime. É Date. Será que ainda assim eu simplifiquei demais? Fui rápido demais? Ou será que vai passar? Ó, passou. Vamos ver quais eram as opções aqui nas instruções. Ele está dizendo para eu usar o ToDate e Day of week. Então está certo. Veja, eu estou falando que está certo, mas eu não estou dizendo que esse código está bonito. Talvez quem tenha mais experiência aqui eu pode comentar aí. Talvez existe uma forma mais bonita de fazer. E por último, ele pede para calcular quanto custa o atraso. Isso aqui parece ser simples, porque ele recebe três argumentos. Dois são DateTime. Ah, não. É porque os dois são IsoDateTimeStrings. Então eu tenho que pegar esses IsoDateTimeString. O primeiro ele vai pegar IsoDateTimeString. IsoDateTimeString. É. Então eu vou pegar aqui. Ó. Eu vou pegar. Opa. Checkout. DateTime. Vai ser igual a DateTimeFromString. Checkout. Checkout. Return. DateTime. Vai ser DateTimeFromString. Return. E aí. DaySlate. Como é que era o DaySlate mesmo? DaySlate. Ele recebe um Date e um DateTime. Então. Return vai ser Date. Não. Então aqui. Será que é isso? Eu pego o ReturnDate? Não. Não é isso. É que eu acho que eu vou precisar daquilo também. Eu vou precisar do Return da data em que ele deveria ter devolvido baseado no CheckoutDateTime. CheckoutDateTime. E aí. O DaySlate recebe um Date e um DateTime. Então. Date. É o Return. E o ReturnDateTime. É esse aqui. Então. Com isso. Eu sei quanto é o LateFee. Que pode ser zero. E eu multiplico por Rate. Então. Com isso aqui eu vejo quantos dias ele atrasou. Multiplico pelo Rate que é a taxa por dia. E se eu entendi tudo certo vai dar certo. Se não. Vai dar erro aqui. Não. Não. Passou. Passou. Ah. Faltou aqui. É. Ele disse aqui. Qualquer. Quando o livro. Ah. Eu não li os detalhes. Né. Special Monday Offer. Se você retornar o livro. Numa segunda-feira. Sua taxa de atraso. É. 50% de desconto arredondado. Legal. Então. Esse aqui. É o. LateFee. Bruto. E. Monday. Se for uma segunda-feira. ReturnDateTime. Aí. O que é que ele faz? Round. Ah. Ele está falando que é. RoundedDown. RoundedDown. É. Floor. Não é. Isso. Tem dois argumentos. H. Floor. 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 trinta e cinco ponto meia sete oito vírgula dois exato eu pego lá então se for eu se for uma segunda-feira eu retorno float floor de late fee dividido por dois com duas casas decimais para que duas casas decimais não acho que não não precisa disso não baixa seu floor se não for torno late fee mesmo eu vejo que estava passando em todos os testes mas é legal passou então vamos ver quais eram as dicas dele ele só disse para combinar tudo certo tá bom não sei eu vou continuar eu não vou pedir review dessa vez que o que que eu vou fazer eu acho que é dar uma olhada nas community solutions mas ele disse para não eu vou usar isso aqui não gostei desse aqui não se tem de alguém que eu conheço aqui muita gente que eu não conheço que é bom eu não gosto de usar esse if aqui dentro mas é uma opção o que é que eu vou fazer eu vou pegar aqui eu vou colocar essa solução aqui do o Alan S Duarte o Alan S Duarte o Alan S Duarte o Alan S Duarte .exe e vou deixa eu voltar lá para mim e depois eu posso comparar cadê aqui eu copio aqui a minha tá aqui se eu colocar a minha aqui ele vai entender que é a lixir? não, não vai aqui eu preciso adicionar outro arquivo né edit addfile adolfo nt.exe então esse é o meu esse é o do Alan qual será o melhor? não sei mas o que é que eu vou fazer é eu não vou pedir um code review só ir lá no continue in editor submit continue e mark as complete pronto com isso eu terminei e é isso pessoal pelo menos eu dediquei aí 43 minutos a programar alguma coisa que para mim é um bom tempo vou deixar na descrição o link para o exercise season o link para a minha solução e para a solução do Alan um abraço até a próxima e aí